Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, velho, e no vídeo de hoje a gente vai estar falando aí sobre Kha'Zix e Rengar, tá? Os dois já foram revelados, o evento dos dois já vão começar hoje, a partir das 9 horas. E nesse vídeo a gente vai explicar um pouco de como que foi essa rivalidade deles, como que surgiu e como que vai funcionar todos os eventos de rivalidade, tá? Lembrando que não são só eles que têm rivalidade. Pra você que não conhece League of Legends, pra você que não conhece a lore do jogo, muitos campeões têm um conflito e um confronto bem direto, tá? Alguns deles já é de fato de perceber, tipo Darius e Garen, mas a gente tem Kha'Zix e Rengar, a gente teve o da Leone e Diana, que você não sabe, uma é do Sol e a outra é da Lua. Então esse evento, mais pra frente, ele vai atualizar todos os confrontos e sempre que tiver um confronto numa partida vai acontecer esse evento. Mas eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar mais ou menos. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça também de baixar o Kawaii e colocar o nosso código. A gente conseguiu bastante pessoas ontem e vamos fazer um mega sorteio, se tudo der certo, nas lives. Lembrando que todo o dinheiro arrecadado vai ser pra live. Mas agora, vamos que vamos para mais um vídeo. Pra você que não entende muito da história do Rengar, esse vídeo é do Universo Lúdico lá, explica tudo sobre a história do Rengar. E eu vou resumir pra vocês aqui pra ficar bem curto, tá? O Rengar, ele foi um... ele era da tribo desses leões aí, que ele fala o nome, mas é um nome difícil de lembrar, tá? E ele era muito pequeno na sua tribo, então todo mundo zoava dele, todo mundo falava que ele não ia ser um caçador. Porque a tribo dele era ferozmente brava e raivosa e o cara que crescia lá tinha que caçar alguém. Sendo zombado assim, ele fugiu da sua tribo e decidiu viver sozinho, crescer sozinho e aprender a caçar sozinho. Copiando os movimentos de um caçador que poupou a sua vida aí, porque achou que ele era muito frágil e não era digno de ser morto pela mão desse caçador. Ele aprendeu algumas coisas e começou a ser caçador. Sendo assim, ele levou algumas carcaças pra sua tribo de volta, onde a sua família não aceitou, seu pai zombou dele, todo mundo zombou. E falou que ele só ia ser considerado caçador se ele matasse aquela terrível aberração do vazio que amaldiçoava ali, que assombrava a aldeia dele, que era simplesmente o Kha'Zix, tá? Sendo assim, o Rengar foi atrás do Kha'Zix, tentou matar o Kha'Zix. Não conseguiu, foi uma briga muito feia. Tanto que esse olho que o Rengar não tem foi o Kha'Zix que tirou. Sendo assim, ele voltou pra sua tribo e aí o seu pai não aceitou ele de volta, porque ele não tinha conseguido matar o Kha'Zix. E o Rengar acabou percebendo que o pai dele era uma farsa que há muitos anos não lutava e acabou matando o pai dele. Depois disso, ele foi reconhecido como caçador, mas aí ele saiu. E até hoje, ele corre atrás do Kha'Zix pra tentar vingar esse olho que o Kha'Zix tirou. Essa é a história resumida, mas você pode acompanhar ela dentro do canal Universo Lúdico que tá tudo explicadinho. E é sempre bom você estar por dentro da lore, porque aí o jogo começa a fazer um pouco mais sentido pra você. Mas a gente vai estar falando desse evento que é Duelo Entre Names. E Duelo Entre Names é todo o evento que tiver conflitos dentro do jogo. Então vamos explicar pra vocês como que vai conhecer, tá bom? Como que vai acontecer. O que é o Duelo Entre Names? Duelo Entre Names é a mecânica especial que às vezes é ativada quando dois campeões com uma rixa de longa data se enfrentam no Idrift. Acertando as contas fora da partida. Você terá a oportunidade de receber um bônus significativo dentro dela. Então, prepare-se para a batalha. Lembrando que esse evento, se você ganhar esse evento de rivalidade dentro do jogo, você vai ter vantagens, mano. Então isso é muito interessante. Quem pode se enfrentar no Duelo Entre Names? No momento, apenas o Rengar e o Kha'Zix podem se enfrentar em um Duelo de Names. Mas, para saber, outros campeões rivais poderão um dia se encarar no Idrift. Você precisa se preparar, pois o tempo vai trazer essa resposta. Então isso aqui eles falam pra você ler a lore e ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Como que começa? Mesmo que os dois campeões relacionados estejam em equipes opostas na partida, isso não garante que um Duelo Entre Names vai acontecer. Queremos que esse recurso seja uma partida, seja uma surpresa. Que maneiro. E não um acontecimento rotineiro. Então daqui alguns outros fatores que devem ser levados em consideração quando você está em busca de um confronto letal. Os dois campeões estão vivos e atingirem um nível consideravelmente alto. Nenhum deles sofreu nem causou dano durante um breve período. Os dois campeões estão pelo menos a uma curta distância um do outro. Então tem que estar perto, os dois tem que estar na mesma partida e nenhum deles tem que estar fedado. Se não estiver fedado. Porque se você estiver com a vantagem de ouro, é complicado, tá? Quando todos os requisitos forem atendidos, se tiver sorte, você verá uma exibição na sua tela informando que a caçada terminou. E como que acaba? A vitória vai para o campeão que causar dano ao outro dentro de 3 segundos antes da morte do campeão derrotado. Você não precisa ser quem abateu, mas precisa ter contribuído diretamente para essa morte. Mesmo que você não mata, se você causar dano no seu inimigo direto, você recebe, você vence. Aí você vai receber o prêmio. O que você vai ganhar de prêmio? Isso vai depender do campeão. Se o Rengar provar que é o rei da selva, automaticamente receberá ferocidade durante sua ultimate, Furor da Casa, que é a passiva dele. Se o Kha'Zix demonstrar que o predador perfeito é ele, habilitará um ponto de evolução adicional. Então, isso aqui está sendo relacionado à passiva. Se for o Rengar, você vai ganhar sua ferocidade. Se for o Kha'Zix, você vai elevar um nível a mais, tá? A gente sabe que a mecânica do Kha'Zix é se elevar. O efeito de duelo entre Names dura até o fim da partida. Então, faça esse confronto, é valer a pena. Para você que não sabe qual que é o símbolo da caçada de Names aí, desse evento do Idrift, no dev diário que eles postaram há algum tempo atrás, eles falaram, tá? E para vocês verem, ó, ela vai mostrar aqui como que vai ser essa rivalidade. Aqui mostra mesmo o Rengar e o Kha'Zix, os dois, certo? Então, é uma treta muito já de tempos deles, né, mano? E a história até é banheira, eu aconselho você a procurar. Mas quando a caçada for ativa, vai ter isso aqui, ó. O duelo de Names foi bem iniciado. Eu não sei como é que significa isso aqui. Mas você vai ter o Rengar e o Kha'Zix e esse símbolo vai aparecer na sua tela, tá? Na sua tela aí que estiver jogando de Rengar ou de Kha'Zix, tá bom? E aí, isso vai sinalizar também que você vai estar um perto do outro. E lembrando que do lado do nome, também fica esses dois detalhes que mostram. Isso é muito roubado, mano, mas muito roubado mesmo. E muito da hora também. Eu acho que, eu espero que esse evento de Nêmesis, ele venha estar aparecendo para outros campeões, mano. Isso é muito interessante, cara. O que é que você achou de toda essa rivalidade do Kha'Zix e do Rengar? Você acha que ainda faz sentido? O Rengar até hoje está caçando Kha'Zix e o maior objetivo dele é destruir. E só para não ficar naquele elas por elas, como eu gosto de entregar uma treta aqui nesse comentário. Vamos deixar um pedacinho do combo do Kha'Zix e um pedacinho do combo do Rengar. E você vai me falar qual dos dois você é. Team Gatinho ou Team Louva-A-Deus, Team Barata, seja assim como você falar. Esse é o combo do Kha'Zix, mano. Isso é o que o Kha'Zix consegue fazer. A mecânica perfeita. Chegou com a terceira, usou o pulo. Na real, a segunda, que é o espinhos, né? Usou o pulo e matou todos. Todos. E agora, o último, que é o do Rengar. Isso é o que o Rengar consegue fazer na partida. Mano, ele chega detonando geral. Mano, eu não consigo, velho. Eu sou Team Gato. Eu sou Team Gato, família. Eu sou Team Gato. Não tem como, velho. Agora eu quero saber de você que está assistindo. Team Gato ou Team Barata. Eles chegam hoje a partir das nove horas com atualização. E esse evento, eu acho que vai ser muito top. Muito sinistro. Essa rivalidade é algo novo. E, tipo, é um evento que vem já para dar continuidade no Red Rift, tá? Pode ser que a gente tenha campeões que tenham conflitos diretos sendo adicionado. Mas você não pode sair desse vídeo sem deixar aqui qual que é o seu time. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por aquele vídeo. Não, muito obrigado por mais um vídeo. Um grande beijo no seu coração. Até a próxima. E é nóis! E é nóis!